E tem questão chegando com a banca SES Granguio envolvendo regra de três, você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Então vamos lá, leitura e resolução da nossa questão. Em uma gráfica, certa impressora imprime 80 páginas em 5 minutos. Ontem, um funcionário precisava imprimir 720 páginas. Ele começou a imprimi-las pela manhã, mas a impressora funcionou por apenas 15 minutos, enguiçando em seguida. O funcionário chamou um técnico para consertá-la e assim pôde terminar o serviço na parte da tarde. A pergunta é, quantas páginas foram impressas à tarde? Vamos lá, ler com calma o nosso anunciado novamente, identificar as informações que vão nos auxiliar a resolver essa questão. Então essa impressora, ela imprime 80 páginas em 5 minutos. Então o que é que eu faço? Quantas páginas ela é capaz de imprimir em 1 minuto? Eu pego meu 80 e divido por 5. Se você dividiu corretamente, você encontrou 16. Ou seja, essa impressora imprime 16 páginas por minuto. Por que essa informação é importante? Vamos lá. Eu sei que essa impressora pela manhã, ela funcionou por apenas 15 minutos e deu problema logo na sequência. Então em 15 minutos ela conseguiu imprimir quantas páginas? Vamos lá, 15 minutos, sendo que ela consegue imprimir 16 páginas por minuto. Você vai multiplicar 15 vezes 16 e vai encontrar 240 páginas que foram impressas pela manhã. Antes da impressora enguiçar. Só que ele, ele quer imprimir 720 páginas no total. Quantas páginas foram impressas à tarde? Eu vou pegar 720 e subtrair as páginas que foram impressas pela manhã. 720 menos 240. Você vai encontrar como resultado 480 páginas que foram impressas no período da tarde. Gabarito letra C. Questão super interessante, né? Parecia um pouquinho mais complicada. A banca poderia até complicar mais, né? Perguntar em quanto tempo as páginas que restaram foram impressas, né? Se a gente fosse dividir aqui, 480 por 16, né? Eu descobriria que em meia hora essas páginas foram impressas, né? O restante das páginas foram impressas. Só que a questão foi bem mais simples. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!